Big, 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 big motherfucking family Ela é muito sério, ela não fala com ninguém Você vai lhe perguntando, ela escolhe, ela não te responde O teu nome, ela também não responde Ela é o doiro, não dá confiança pra ninguém Ai minha voaida, yeah Oh, ela quer encostar um vasquinho Tá se bom, hein? Ai, ela conseguiu me responder com gesto Olhos no male, ativo no raso Tua baby na beca, é voadora, virou comissário Luanda não pula, não pula, são paulo, rebiloso no mar Olha essa guita, fiz no fim de semana Olhos no male, ativo no raso Tua baby na beca, é voadora, virou comissário Luanda não pula, não pula, são paulo, rebiloso no mar Olha essa guita, fiz no fim de semana Estou deixando ligado, pra eles é praga Estamos à frente, melhor do game, isso não cansa Os avicírios no mapa e bem fora do vosso alcance Estamos muito distantes, coração frio me faça um transplant Foto magrinho com o ego gigante Valtre me disse essa foto que dizem, ao Deus esse trono é teu Limita é o céu, como não existe, só corro atrás de um troféus Eles fazendo compló, quero dinheiro no bolso Tô com o planchendo em o bolso, quando é que sua luz esse time levou Vim de semana e no fim de semana, em julho eu tô vindo até fim de semana Vou faltar da bomba, deixa-me só usar, mas se é muita conquista depois não reclama Olha, não me chamo de amor, olha que me chupa até que me enganou Olha que se mende, pensa que me enganou Faço trato de uns pés, se vocês não, outros chavos sempre tá tudo malão Não tamo numa, muito numa, pra te dar vibe, tipo buma Olha a t-shirt, não é cuma, são chula, então galuma Mas não é caivou, moço a escutar um com tua voz Olha no Face, ao vivo o calor, mano sou 2627, tipo tu com qualitativa numa Ativo no house, tua baby na beca, é voadora, virou o começar Londra não pula, não pula, só para, repuloso no mapa Olha essa guitarra, fiz no fim de semana Eu fiz essa track no fim de semana Tô fazendo hit semana a semana Essas beats tá querendo tá na minha cama Tô querendo degustar um pouco da minha fama A noite faz, é tipo Maru Bros, acelerando o pique Mario Kart Pra quem não gosta de ouvir minha voz Pena que agora já é muito tarde Voando, voando, mais alto que a NASA Cê tá ligado, eu já vou te falar Não bate de frente com a minha gang, se bata de frente, você vai topar Only no money, ativo no house Tua baby na beca, é voadora, virou o comissário Londra não pula, não pula, só para, repuloso no mapa Olha essa guitarra, fiz no fim de semana Only no money, ativo no house Tua baby na beca, é voadora, virou o comissário Londra não pula, não pula, só para, repuloso no mapa Olha essa guitarra, fiz no fim de semana Yeah Tua baby na beca, é voadora, virou o comissário Tua baby na beca, é voadora, virou o comissário